Ronaldinho, aqui Monique, TV Esporte Interativo O Milan estava em ação desde agosto e agora aqui no Flamengo você vai ter um ano inteiro pela frente Sem uma parada no meio do ano Esse um ano e meio direto você acha que pode te atrapalhar de alguma forma? Ou talvez no segundo semestre isso pede pra você? Não, me vejo muito bem fisicamente E quanto mais jogo, pra mim melhor É o que eu mais gosto de fazer, jogar futebol E pra mim não tem problema nenhum Dar segmento na minha preparação pra aguentar bem o ano todo Ronaldinho, Mauro Santana da Super Rádio Tupi Você esteve muito próximo de um título mundial vestindo a camisa do Barcelona E a torcida do Flamengo tem essa esperança messiânica Na chegada de um craque que possa reconduzir o clube a um título mundial Esse é o teu maior projeto nesses três anos e meio de contrato? Meu projeto é vencer o máximo de títulos Começando por esse ano Sabemos da dificuldade que vamos encontrar em todas as competições Mas o objetivo é ir passo a passo conquistando títulos Até chegar ao título mundial que também é o tão esperado pelo torcedor Ronaldinho Gabriel Barreira do Jornal de Destaque No Sul se falou muito que Logo depois que o Grêmio desistiu oficialmente da sua contratação Você e a SIS tentaram falar de novo com o Grêmio pra tentar amenizar a situação Queria saber se é verdade, se houve algum contato logo depois da desistência oficial do Grêmio Até agora não O meu irmão que tratou de tudo isso, de todas as negociações Eu fiquei à parte, sempre falando somente com o meu irmão Então, da minha parte eu não falei com ninguém Oi, Ronaldinho Ronaldinho Pedro Queverini, do Jornal Terminal Muito se falou, até o presidente falou Que sentiu de você que você não poderia terminar sua carreira sem jogar no Flamengo Queria saber se isso é verdade Se também é verdade Que Adriano e Wagner Lopes conversaram com você O Wagner Lopes estava até aí hoje E quando você estreia? Olha, todo jogador se imagina jogando em clubes grandes E o Flamengo é o maior do Brasil, todo mundo sabe disso Então, todo jogador sempre se imagina jogando em clubes assim E eu também, sempre me imaginei um dia podendo vestir uma camisa de um grande clube Grandes clubes, e tive essa felicidade durante a minha carreira Então, não cheguei a falar com o Adriano Com o Wagner eu falo sempre Que é um grande amigo meu Que a gente não sabe o que vai acontecer futuramente Mas, né, só falei com ele Até agora E agora me apresentando Eu vou falar com o professor Luxemburgo Pra saber quando Vai ser meio estranho Mas, né, só falei com o professor Luxemburgo Não, assim... Não, assim... Boa noite, Ronaldinho A gente está ao vivo na JTV Queria pedir pra você falar Qual a sensação de chegar aqui e ter recebido por essa festa dos torcedores rubro-negros Uma sensação maravilhosa Muita alegria, muita emoção Então, estou muito feliz aqui Esperava encontrar 20 mil torcedores aqui? Não, não esperava uma festa tão grande Na verdade, não esperava tudo isso Todo esse carinho Mesmo antes de jogar Então, espero jogar muito bem com o Flamengo Pra retribuir todo esse carinho Obrigada, Ronaldinho Ronaldinho Vicente Cedo do Portal IG Queria saber de você Se você já teve a oportunidade De conversar com o Luxemburgo Por telefone Ele te passar um pouco Do que ele está esperando de você Aí já que o time daqui a pouco Está voltando da pré-temporada E o que você espera De trabalhar novamente com ele Já que ele te levou pra seleção Falei rapidamente com ele Pelo telefone Então, agora Falta só Definir o dia da apresentação Se vou amanhã mesmo Ou depois de amanhã Então, só falta ter essa definição Só isso que a gente conversou rapidamente O resto a gente vai Conversar pessoalmente